Ele puxou de uma adaga Eu puxei do meu revolte, apertei o gatilho e pá A adaga fazia um fulso, vinha pra cá e pra lá Como aspa de brasina que se agacha no pelado Corpei mais uma estopeada e mais dois tiros Não estava pra peleia, só atirava pra errar Opa, seu lelé! Pra quem se criou matando, vendão nem cara a guardar Pra mim é uma diversão, cês chegam pra me matar Nisso chegou dois milico, com mais um pra reforçar E eu ia naquela dança de Senegal e Senegal Corpei mais uma estopeada e mais dois tiros Não estava pra peleia, só atirava pra errar Toda lei é compreensível, foi fácil de me explicar Não matei ele por gosto e não deixei me matar Enfiei o trinta no cold e chega de mexerar Eu admiro a coragem, devolvo a adaga, o piado Corpei mais uma estopeada e mais dois tiros Não estava pra peleia, só atirava pra errar Eu sou pião no Rio Grande, meu ofício é trabalhar Pois quando um não quer briga, não tem como dois brigar Não estava pra peleia, só atirava pra errar Não estava pra peleia, só atirava pra errar Tem que larga! Tem que largar! Tem que larga!